Sérgio Pérez irá correr o GP do Brasil com um capacete especial, baseado no universo dos filmes da Marvel. Em sua própria série no Star Plus, o piloto afirmou que usará um capacete inspirado no novo filme Pantera Negra, que estreia agora, dia 11 de novembro, dois dias antes do nosso GP em casa. Parte dessa parceria pode ser devido a um ator mexicano ter conseguido um dos papéis principais do filme, então a divulgação no México com certeza será grande. Mas e aí me diz o que achou de ver Sérgio Pérez em parceria com a Marvel?